Pernalonga presente ao quartel general do bate-bola, é o Alexandre Cabeção, aí Alexandre, gostando de ver, hein, representando o Pernalonga, aí Alexandre, isso aí, olha como ele roda, olha aí, opa, sem pano mesmo, hein, 2015, olha o Pernalonga aí, gente, isso aí Pernalonga. Rodando no quartel, rodando no quartel, vem, Alexandre, isso aí, perna longa, presente ao quartel general do bate-bola, isso aí, Alexandre.